Isso aí galera, Venice Beach. A gente já tá no final de Venice Beach, ó. A galera ainda não tem casa, né? Homeless, né? Os mendigos ainda moram aqui ainda, mas a gente tá limpando tudo também, galera. Esse aqui é Venice Beach, galera. São agora mais ou menos 4 horas da tarde. E a galera aqui, esse aqui é o famoso calçadão do GTA, tá vendo? GTA, aqui joga vídeo e a gente sabe do vídeo é GTA. Calor da porra, galera. Muito quente. O famoso calçadão do GTA aí. Daqui o estilo de vida daqui é muito diferente do Brasil, né? Quem sabe, tá vendo aí? Ou já fica na grama. Que é totalmente diferente do de Nova York onde a gente morava. Só o dia inteiro, galera, fica o tempo azul, tá vendo? Nunca chove. Estava aqui mais ou menos 5, 6 vezes por ano. Não, 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 não. É isso aí. Diga o meu vlog. Sra. Brasil, você quer que eu te amo, Brasil? Brasil e Vênice. Brasil e Vênice. Brasil e Vênice. Brasil e Vênice. Esse cara trabalha no gym, esse é o goatee, esse é o cara. Eu estou prontos para o meu tempo. Então, onde você vai lá? Por que você vai tão longe? Você não quer ir ao lado, juntos? Sim. Você está tão longe. Você está tão longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei, eu sei. Olha como eu estava. A bola parece tão pequena. Essa aqui é a Santa Monica já. Beleza? Santa Monica aqui. A gente vai andar mais ou menos em três milhos de ida. Mais três na volta também. Eu posso gravar para 5K, mas... A minha computadora faz muito tempo. A minha computadora custa muito longo. A minha computadora custa muito tempo. A minha computadora custa muito tempo. Ah, essa aqui é... Esse aqui de galera já é Santa Monica, tá vendo o Pierre ali? O Pierre é Santa Monica A gente tenta se pendurar nesse negócio aqui, tá vendo? Meu colega aqui na frente, ele é descer naquela parada ali, não consigo fazer muito bem não Olha o calor da porra galera, muito quente A gente joga videogame GTA, lembra GTA? Esse aqui é o side walk Aqui é o Kikao Sim, São André E esse é o GTA galera Não é tão quente aqui, tá bom? Graças a pouco Tem encostos aqui, tá vendo? Tudo com erosão, já vai caindo de pouco em pouco Daqui a pouco vai chegar em cima, tá vendo? Tudo com erosão galera Vai caindo de baixo de velho ou vai descendo um pouquinho? Da terra Essa aqui ainda continua indo, eu sou da Monica, o Pierre tá lá embaixo também Barreiro, chuveirinho ali, tudo bem arrumadinho galera Tá galera, essa é a life garage aqui, essa parada aqui do salva vidas aqui, é a do Baywatch Da Fórmula Anderson, lembra? Que era um seriado muito antigo Que dava na Globo Fórmula 1 tá vendo aqui, já tá filmando aqui Fórmula 1 tá filmando aqui Fórmula 1 tá filmando aqui, Baywatch Acho que esse é o nome agora em português, em inglês Em português, é Mas vendo aqui salva vidas, daqui que era gravado Baywatch antigamente Fórmula Anderson Aquela menina que vinha com o peito vermelho né, biquini vermelho na praia Bem bonita aquela lourona Então olha aqui Bacana né A primeira vez que eu tô passando aqui também Let's go Baywatch, Baywatch Actors Então a gente passava aqui na praia galera, filmava tudo aqui Nessa praia aqui E Malibu, Malibu na Santa Monica, tá lá embaixo A gente andou mais ou menos em 3 milhas de bike E aí galera, pra quem sabe que tem um valão aqui também Tem um valão aqui, tá vendo, que despeja aqui no mar Que é o esgoto também Cai lá no mar, tá vendo, tá vendo E daí você já forra tudo lá também Quem acha que tudo é perfeito aqui, tá vendo Nada é perfeito, galera Vários detalhes aqui também Mas é muito bom morar aqui, galera Já tem um amigo que saiu daqui Ele veio pra cá antes de mim 5 meses atrás, 6 meses, e ele voltou pra Nova York também Só do nome dele também Não aguento eu ficar aqui não Ele gosta de Nova York também Amo Nova York também Mas ele acabou voltando Ele tá lá desde que semana passada Ele voltou pro Nova York Isso aqui também é um pedaço aqui Onde os gays ficam Aqui também os gays Tem a bandeirinha gay ali também O arco-íris e tal O que dá muito gay Jogando vôlei aqui também Calor do verão aqui, galera 30, 35, 38, máximo Não chega nem a 40 Então aqui o verão é tranquilo E bom do verão aqui, galera É que de noite faz frio Então de noite a gente vem pra cá É... E não precisa de ar condicionado Nem de ventilador Céu se cobre com uma coberta E puf, acabou De noite faz muito frio aqui Faz bastante frio E dia a dia faz bastante calor Que é a parte boa daqui também Uh! Black is lifestyle Black California So happy We're a team A esposa fala que a gente é Que é um time Oi, time Então meus amigos foram embora Que eles vão pra aquele lado Lá de cima do GTA, tá vendo? E a gente vai até o carro A gente vai Descer com a bike até o carro também Uh! Só um pouquinho de instante Tá depois do frio ali Só a toma da FIFA, galera FIFA E aí A gente vai essa aqui Ia cortar o cara Ele ia ter na mão dele Tá na mão Tá na mão, mané Aqui é California, galera California Nossa, olha lá Tem que dar uma falta no outro E aí Meu gato Ch knit Roda lá Tá bom Muita parte boa, né? É, sim Tá bom Até a parte boa galera Pra ir para GTA Quem joga aqui no GTA sobe aqui no carro com a bicicleta pra assaltar ou atropelar a galera, tá vendo? Igualzinho, videogame. GTA 5 custa você no Dress também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Mano que tocando em guitarra, vamos tocar Ah, loucura Sozinho, to falando solo ali, sozinho Dóido, né? Mano que beite, galera Tá bom notar mesmo, mas tem um pouco mais de bicicleta já Mano que beite Deixa eu pegar o carro agora na academia Aqui na T&M Dingo ainda na praia Ela tá limpando eles aqui pra não ficar mais aqui Ficaram casos aí Pra eles aí em algum canto aqui Los Angeles, na Califórnia Tem mais aqui também, tá vendo? Vocês não querem sair daqui não, né? Porque viveiro aqui é bom A gente tem chuveiro, banheiro, tá vendo? A gente gosta muito daqui Aqui É o governo oferecendo casa e tal Mas não querem sair E aí São Paulo Eles não querem sair Mas não querem sair daqui E aí É o final do vídeo aqui E aí começa aqui a bagunça zona, tá vendo? Várias tendas aqui. Os homens aqui dos mendigos, tá vendo? É que chega mais, chega mais nem jim antigamente, estou nem foco em pouco. É meio feio, meio feio aqui. Eu pago para o meu carro aqui na Gold Gym, tá vendo aqui? Eu pago 100 dólares na Academia, então a gente tem parque, a gente tem estacionamento aqui atrás. E o meu carro vai estar aqui. Que bom galera, obrigado aí, mais um dia, mais um vídeo, boa semana a todos. E aí